E aí família, vamos lá? Tá na hora da novidade. Já o Banco do Japão inicia a primeira fase do experimento em moeda digital do Banco Central. Olha aí. O Banco do Japão iniciou, na segunda-feira, no caso ontem, uma experiência de um ano para verificar as funções básicas da moeda digital de um banco central. À medida que seus pares chineses, europeus e americanos estão intensificando seus próprios esforços para introduzir a mesma forma de pagamento. O BOGE, BOGE é a sigla do Banco do Japão, da Bank of Japan, está experimentando a emissão, distribuição e resgate de uma moeda digital, entre outras funções, na primeira fase até março de 2022, de seu experimento de três fases. O Banco Central japonês, no entanto, considera que atualmente não tem planos para emitir um. O governador do BOGE, Haruhiko Kuroda, disse que é importante preparar-se completamente para responder às mudanças nessas circunstâncias e que não é uma resposta política apropriada para os bancos centrais começarem a considerar moedas digitais apenas quando surgir necessidade de emiti-las. A China está liderando a promoção de um uso da sua própria moeda digital, ou o Yuan digital, com testes domésticos em andamento. O objetivo é internacionalizar a moeda com o Banco Popular da China, cooperando com os bancos centrais da Tailândia, Emirados Árabes, Unidos e Hong Kong em um projeto de pesquisa. Os esforços da China para aumentar a posição do Yuan em sua forma digital podem mudar o sistema financeiro global, que gira em torno do dólar americano como moeda de reserva. O presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos, Jeremy Powell, disse que um dólar digital potencial é um projeto de alta prioridade, mas permaneceu cauteloso quanto à emissão de um. Sim, até porque tem que tomar cuidado para não criar uma bolha. Se criaram uma bolha com dinheiro digital, esses troços, é caca, só Deus sabe o que vai dar. Para quem não se lembra, 2008, 2009, aqui no Japão, deu aquela crise do Lehman Brothers, deu aquela bolha especulativa imobiliária. E deu para vocês terem ideia do tamanho do estrago que foi aqui no Japão. Você já imaginou com dinheiro, especulação com dinheiro. Os pagamentos sem dinheiro, dinheiro que eles falam assim, espécime, tá? Têm chamada a atenção em meio à pandemia de coronavírus, que aumentou a necessidade de serviços sem contato. O BOGE anunciou seu plano de realizar um experimento com moeda digital em outubro. Após a primeira fase, o banco passará para as questões técnicas, como garantir a segurança e o anonimato. Na fase final, o banco irá considerar um programa piloto que envolverá participantes do setor privado e usuários. Eu tenho essa matéria aqui, tá na época de outubro. Então, esse dinheiro digital, como é que se diz? Desde que não seja uma criação de uma nova moeda, tem tudo para andar. Até porque os sistemas de pagamento digitais no Japão estão começando a engatinhar. Não é igual a China. A China lá, coisa... Para quem lê a história da China, assim, parte tecnológica e vê como é que está a parte de pagamentos, a China está muito anos luz do Japão na frente do Japão, tá? Então, isso aí não resta dúvida. O pagamento digital aqui no Japão começou a engatinhar com o Shinzo Abe, com o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, tanto que ele tentou fazer a promoção, promover os pagamentos digitais aqui no Japão, mas falhou, tá? Falhou, falhou de forma vergonhosa. Por que é que eu falo que falhou? Assim que ele começou a fazer a promoção desses pagamentos digitais, logo apareceram hackers para poder mostrar a vulnerabilidade do sistema digital do Japão. O que aconteceu? Não se falou mais nisso. Existem os pagamentos digitais aqui no Japão, mas de uma forma, assim, bem mais fraca que em outros países. Até porque, como eu já havia falado em outros vídeos também, o sistema, por incrível que pareça, o Japão é um país bonito, é um país tecnológico, mas o grande do Japão é fazer a tecnologia. Mas manter infraestruturas de tecnologia ainda não está sendo forte no Japão. Exemplos disso. Quando o Japão foi fazer a doação de 100 mil ienes, que eles estavam falando para fazer cadastro via internet nas prefeituras. Os sistemas não aguentaram. De tempos para cá, o Japão vem pedindo para fazer muita coisa online. Tem caído muito o sistema das prefeituras. Não está aguentando. Então, o que acontece? Os servidores aqui do Japão, no caso, assim, das prefeituras, dos locais, não aguentam carga suficiente. Para ganhar uma grande demanda. Outro exemplo, só que esse exemplo não é do Japão, tá? Um exemplo que acontece no Brasil também, de excesso de carga, que os, no caso, assim, os gestores de TI não colocaram em prática, né? Quando teve a campanha de vacinação no Brasil. Que poderia se fazer a justificativa via internet, num sistema único. Você vê que não aguentou. O sistema do Ministério da Saúde lá. Despencou. Poc! Que ficou em dias ali o troço feio. Mas voltando ao Japão. Então, você vê que aqui no Japão também, determinados lugares que vão fazer certas promoções, na parte digital, quando você vai acessar, ele não aguenta. Ele despenca. Então, essa parte de infraestrutura aqui do Japão está muito precária. Infelizmente, vai fazer o quê? Mas, tem tudo para dar certo? Tem. Tem tudo para dar certo. O Suga está doido para isso. que isso dê certo. Tanto que ele está incentivando a digitalização do sistema o mais rápido possível. Só que ele tem que ver a parte do servidor. Se não aguentar a carga de trabalho, fica difícil. Por isso que eu falo, nessa parte do dinheiro. Houve fraudes tempos atrás com essa parte do dinheiro. O Seven Eleven tentou implementar o sistema de pagamento. deu um sistema de falha danado. Que ficou repercutindo nas mídias dias afora. Porque foi fraudado, etc. Teve bancos também que foram fraudados por hackers nessa velha história. Então, tem que se tomar cuidado. É uma coisa bacana. É prioritar não tanto enquanto fazer o combate contra o coronavírus. Mas, de qualquer maneira, é válido. Porque sai mais barato para os governos, em vez de ter que ficar emitindo papel moeda sempre. Sabe, muito cara a impressão. Além de tempos em tempos, eles têm que fazer a troca. Por quê? Para evitar falsificações. Eles têm que pesquisar novas tecnologias. No caso do papel moeda. Para evitar as falsificações. Até um tempo atrás, os caras estavam falsificando aquelas moedas de goreacoen aqui no Japão. Então, já dá para vocês terem ideia de quanto a coisa é meio complicada. Pesquisar novas tecnologias. Fazer novas moedas, etc. Mas é isso aí, família. Um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais.